A sociedade é presente, a todos, boa noite. Senhor presidente, o que me traz a tribuna esta noite, depois de diversas semanas e meses de me produzir, como se posicionar nesta casa, é mediante a responsabilidade que nesta casa precisa atuar nas articulações do movimento social, aonde nós agonizamos com diversos problemas enfrentados, inclusive entre eles a falta de saúde, a falta de saneamento, a falta de estrutura, a falta de segurança pública, das questões de agonias que estão saltando em conjunto no ensino. Na minha fala, se não é mais nada, tem discussão mesmo, eu propunho a limar e gostaria até de parabenizar a fala do Excelentíssimo Novo, Doutor Miguel, aonde ele propõe essa unidade de nós, para que possamos juntos, não temos o poder de exitarmos, mas temos o poder de estarmos juntos por uma cidade melhor, para as condições de vida melhor que nesse município. Você sabe se tem razão, porque a situação que se encontra no bairro do Nome Aúbe, dentro do PSF, está de grande impacto visual e de grande agúmula de sujeira naquela região. Nós não podemos também colocá-nos às situações dos fontes sociais de periferia do município, aonde o lixo se passa populando cada dia, cada dia. E tem lugares onde a população começa a queimar o lixo e vir da volta do comércio. Devemos, nesse momento, procurarmos uma situação de pactuar, uma unidade de frente parlamentar, não só de intimar, por querer, por querermos, por querermos, por querermos, por querermos, mas fazer acontecer uma situação em que nós precisamos estar mais perto de alguns segmentos da sociedade, como a questão da representatividade e da educação, de uma indústria pública, como também a questão da situação de saúde, como também a situação da assistência, onde várias e várias são pedidos, desclarecimentos, da questão das casas, a questão do montamento do projeto. Isso chega a um ofício, se tem outro, e a gente precisa de maiores conhecimentos, de maiores adereços em nossas vidas. O Estado brasileiro, por ser lá, e essa mais cidade nos dá a referência de símbolos, povos, refiro-me, seu presidente, e a esta casa, em que nós precisamos, de maneira integrada, interagirmos na defesa do povo cidadão e de modo específico diferenciado do povo negro. Acontece na parte brasileira, principalmente no Estado da Bahia, o Estado mais negro do país, O genocídio da juventude negra, ele dá os cargos da sociedade. E a culpa fica de fora do projeto, no projeto de desenvolvimento urbano e rural, na falta do conselho e reparação de promoção de igualdade racial no território do sul e do normal de aqueles países. Então, isso é muito sério. que nós temos, graças a Deus, no município, hoje, mesmo, o governo, muitas vezes, até no arrependimento de votarmos no projeto, que dá a venhada com a ciência mesmo nesse município, mas ações nenhuma, o governo, a administração pública, se tomou contato com essa causa, aonde a semana passada morria, que morre, né, muito negros e negras, a falta do medicamento da mania fosfó. Aonde se falta uma política de saúde adequada ao ensinamento básico, às zonas naturais, a essas comunidades. Aonde se falta um amparo jurídico, a mulher negra, sofrendo a cada vez mais com a possibilidade da violência, na mulher cheia. Aonde se falta uma oportunidade de respeito para com os nossos costumes de cultura e educação negra, que nós estemos nesse país. Senhor presidente, gostaria de chamar a lição que não se discutimos raça, que é a raça humana, se discutimos o direito que temos nessa vaga, de sermos e de termos as nossas posições legais para políticas públicas construídas, legalizadas nesta nação. Lá atrás, início dessa administração, quando se promoveu nessa cidade, uma audiência pública em busca do departamento em defesa do povo, despovo desse dinheiro negro. O governo se tomou medidas carinhas em defesa ao patrimônio do povo negro. e precisamos. E a PUP se perdura também e pontua, ouvindo a fala do nome, do nome Giovanna, da excelência, você excelência falando a questão da violência, e a PUP também em outros mapas, a excelência, que se pontua com a questão da criminalidade, principalmente com os nossos jogos. Hoje o Estado, nós, como a DETE, com a chave desse momento territorial, nós, que é o Grascaiã, já promoveu uma mancha para a PUP, que é que está onde a PUP pontua após a raconha, em segundo lugar, e vossa excelência, doutor Miguel, como advogado de saúde, e vossa excelência, que é o que acontece com a nossa família. Parabenizar a polícia, e sim, pela questão árdua, pelo trabalho desenvolvido, nós precisamos, ainda conseguir, e conceituar, uma política pública em defesa das gravamia e a conquista do povo brasileiro. Precisamos garantir que esses jovens, que esses universitários, que chegam, meia-noite, onze horas da noite, em nossa terra, após o cansaço da universidade, eles têm uma garantia de ter um ônibus na cidade da igreja de suas casas. Precisamos garantir que a mulher, ela possa ter a defesa na conduta da feminilidade, mediante a saúde, a saúde e a estabilidade social. Nós precisamos, senhor Siondo, no final da minha palavra, garantir o impacto pela vida. Aqui se esquecer da bandeira, da bandeira partidária representada, e lembrarmos nós que somos verdadeiros representantes legitimados pelo povo e darmos as mãos e procurarmos, junto com o Estado brasileiro, junto com o Poder Judicial, buscarmos uma soberania de eficácia para o nosso povo. As nossas indiferenças pessoais, eu proponho a destacar que possamos resolver os nossos cabelos e os nossos cabelos. O povo agoniza, precisamos que nós temos uma resposta, não só uma resposta assistencialista, mas uma resposta de moralidade de respeito à cidade da minha comunidade. E a situação da Embaça no município, senhor presidente, eu gostaria e sugerir até que vossa excelência nos conselhesse com audiência pública até onde essa mesma empresa viesse a participar dessa audiência e nos mostrasse o quadro real do desenvolvimento do amparo retroagido ou mediante exenção fiscal tem mais de 25 anos que é a exenda e o amparo para que eu? Principalmente com a comunidade mais pobre. As comunidades rurais como Terra Vermelha, Monte Alegre, que ela lá aproxima-se e continua sem água. O dano ambiental, o desequilíbrio no resóso reático, o esforamento das ruas e das limitações públicas. Nós não podemos ficar a cada dia assistindo isso de cabalote. Nós temos que ajudar a desenvolver uma política de melhor qualidade. Há a situação possivelmente da ligação do bolso do que o nome do outro. Nossa servência vai tomar o que vai tomar isso, o que vai tomar a nossa normalidade. A gente busca a situação de busca no Estado do Brasil, no Estado da qual vai na unia por isso aqui e vai entregar-se a quem? Será que o município de Iambuco não teria condições de abrir licitações para que outras empresas possam poder servir e sufrir desse pessoal o que acha que eles desenvolver uma política de água, de distribuição de água mais digna, qualificada de amparo melhor do que a taxa da invasca mais cara do mundo. Então eu gostaria de propor já essa discussão aos senhores e senhoras e dizer ao povo de Iambuco que o novembro negro não significa só o fim de novembro na morte do segundo maldade. O novembro negro para o Nelson, para o povo de Iambuco que é uma igualdade soberana é todo dia mediante os nossos enfrentamentos. E gostaria de propor a todos e a todas que pudéssemos viver em verdade em harmonia para o mundo marginal com os três anos. Obrigado, desde já pela parte que o senhor me concede. Gostaria só de complementar algumas falas que teve aqui esta noite para abençar o senhor pelo discurso rico que traz para esta casa aos novos assistentes que se fazem presente dizendo ao que é lamentável como a gente observa o tratamento do nosso povo querido. Eu falo aqui da comunidade de Madeira do Caboelho que está há 20 dias sem abastecimento de água por conta do município que tem uma dívida de déficit de energia de mais de 60 mil reais dívida extra porém nunca tem desta gestão e de gestão até hoje e a Coel particular suspendeu uma base despedida de água por sua artesana morta da energia na sua região também de Baixa da Areia o sol foi sanado logo em seguida mas a nossa comunidade estava afetada para dizer dizer o senhor também que é notório a questão do lixo nas principais vias da nossa cidade você vê aquela região das entradas da cidade água seca que perdeia o estádio municipal o trocamento de sacerdotias com vários acúmulos de lixo expostos a céu aberto e a gente se pergunta por que que essa cidade que era a referência nos anos 2000 foi uma das casas mais limpas da nossa região se tornou esse descasso gostaria de só dividir ao nosso presidente que na sessão anterior apresentei uma indicação ao executivo pedindo que o mesmo disponibilisse servidores para o saco ao povo cidadão onde por conta de servidores eles reduziram o atendimento ao usuário uma vez que é um perigo um ano pré-eleitoral onde para tirar-se o título necessita do RG tem a questão da carreira de trabalho então eles estão atendendo 15 pessoas diariamente e eu estive lá pessoalmente em saber o programa de saberes pede que o município disponibilize de servidores porque ali com a net da prefeitura que mais dois funcionários estariam atendendo a medida que o nosso município tem cinco servidores no campo de forma da disposição do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça é um dos governos mais fortes da Bahia então que esse servidor se renove para dar mais serenidade e agilidade à máquina do nosso município que o poder judiciário tem verbas para sobreviver seus funcionários do nosso município Obrigado Sr. Presidente e reiterando a minha fala já no final gostaria também de chamar a atenção com a questão da unidade da educação pública nas comunidades das comunidades assim se na zona urbana a cidade é escuro gostaria de chamar a atenção de grande urgência de urgência de urgência de extrema urgência a situação da ameaça pública nas comunidades rurais não só na de uma vaca-ru que ajudaria a gestência mas como também na comunidade de Monte Alegre do Itadial de assim de desgraça de fatalidade pública gostaria de chamar a atenção e pedir aos homens a secretaria competente que pudesse vir a ação de de amplo de denominação pública maior e desde já gostaria de agradecer e pedir a vossa excelência que a presidenta da casa que reintegrasse de interno novamente na mesa no final do final da 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 provocação de uma audiência pública com a embasa porque nós terão uma comunidade só de muito imediatamente com a coelha porque a coelha não pode de maneira alguma deixar o conhecimento de um poço de uma comunidade enorme de uma situação muitas vezes de ação governamental por causa de desejar agradeço a todos e a todas e um feliz feriado de novembro de consciência negra para com a opção obrigada